Oi, meu nome é Mariana e só por hoje eu decidi não enlouquecer, nem gastar horas da minha vida no celular. Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Mundo Gordelícia. Não foi à toa que eu comecei esse vídeo com uma frase no melhor estilo Alcoólicos Anônimos. O papo de hoje é sobre vício, o meu vício em celular. Quem já tá aqui no canal há mais tempo, talvez lembre de um vídeo que eu fiz lá no início de 2018 contando do meu Réveillon Detox de internet e redes sociais. No início das minhas crises de ansiedade, ali pelo final de 2017, começou a me fazer muito mal perceber que eu tava gastando um tempo enorme da minha vida na internet e que mesmo assim era impossível dar conta de ler, de responder e de digerir tudo que falavam pra mim e sobre mim. Eu passei cinco dias no meio do mato, sem sinal de celular, cercada por amigos maravilhosos e percebi na prática como o meu tempo podia ser muito mais produtivo se eu desapegasse desse aparelhinho aqui. Comecei o ano com a energia renovada, tirando o atraso na pilha de livros que eu tinha pra ler, mais disposta a ir ao cinema, a ir ao teatro, a ir às palestras da Casa Espírita, a fazer qualquer coisa que alimentasse verdadeiramente a minha mente e a minha alma. Durante alguns meses eu segui firme no propósito, mas... Sabem como é vício, né? A gente pisca, ele volta. Principalmente quando a gente tem desculpa pra alimentar esse vício. Bom, vocês sabem, eu acho que não é mais novidade pra ninguém, que principalmente o Instagram virou um meio de trabalho pra nós, artistas, e os chamados influenciadores. Marcas contratam a gente pra divulgar produtos e serviços. E pra que essas marcas queiram contratar a gente, é relevante sim o número de seguidores e o tal do engajamento, que é quantas pessoas curtem, quantas comentam, quantas compartilham. Falando nisso, já se inscreveu nesse canal e deixou seu like? Dito isso, dá pra entender que é importante pra uma figura pública acompanhar minimamente o desempenho de uma publicação. O problema, meu anjo, é que a gente não tem educação pra parte do minimamente. Bom, eu pelo menos não tava tendo. Sem perceber, bem aos poucos, eu fui retomando tudo que tinha me feito tão mal. Com a desculpa de, ai, é meu trabalho. Não, eu preciso saber se a publicação tá funcionando. Eu fui me embranhando no vício de novo. Cedendo a curiosidade de checar cada notificação, de ler cada mensagem, cada comentário. E aí quando você vê uma, daqui a pouco você tá em outra, daqui a pouco você tá em outra, quando eu me dei conta, eu estava de novo perdendo horas da minha vida, andando em looping nas redes sociais. Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, profissional, Facebook, pessoal, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp. E procrastinando tudo de verdadeiramente importante que eu tinha pra fazer. Deixando minhas malas de viagem semanas sem desfazer. Deixando de cuidar da minha espiritualidade. Deixando de ler a pilha de livros que eu continuo me devendo. De ver os filmes e as séries que são material de estudo pros meus trabalhos de atriz. Enrolando pra escrever os roteiros aqui do canal, tudo bom? E é um ciclo louco que parece que não se interrompe. Quanto mais eu demoro pra fazer as coisas que eu tenho pra fazer, mais ansiosa eu fico. E quanto mais ansiosa eu fico, menos produtiva eu sou pra fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Mano, não dá! Pra quê? Pra quê? Que piração é essa que a gente tem de achar que a gente vai dar conta de se informar de tudo que acontece no mundo com todas as pessoas? E que viagem maluca do ego é essa que faz a gente perder horas da nossa vida passando o chapéu pros confetinhos que jogam na gente? Um biscoito, céu. Um biscoito, céu. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, para esta alma miserável sem autoestima. Pausa, porque o diretor está tendo uma síncope. Mas sério, o quanto isso é realmente determinante no juízo que a gente faz da gente mesmo? O quanto a gente tá adoecendo nessa dependência de aprovação alheia, medindo o nosso valor no mundo pela quantidade de likes? Pode não, gente. Por gentileza, não me entendam mal. É claro que eu gosto de elogio. É claro que eu gosto de saber que vocês estão me achando linda, maravilhosa. Que vocês estão se inspirando nos meus looks. Que vocês estão aproveitando as reflexões que eu proponho. Mas quando eu posto uma foto, de verdade, em geral é muito mais pra vocês do que pra mim. É pra compartilhar experiências e fazer vocês pensarem. É pra vocês, me achando linda, acreditarem que vocês são lindas e lindos também. Que vocês também podem usar a roupa de ginástica, o cropped, o biquíni branco. A internet é um meio maravilhoso de ampliar o alcance do meu discurso. De fazer chegar bem longe e pra muita gente as mensagens que eu quero passar. Agora, deixar de viver a vida presencial, deixar de fazer coisas que me tornem a cada dia uma pessoa melhor, mais interessante, pra ficar presa nisso aqui, aí não tá certo, né? Isso não pode ser bom, gente. Nem pra mim, nem pra ninguém. Porque eu não tô falando só de gente famosa, que tem milhares ou milhões de seguidores e que ganha dinheiro com isso, não. Eu tô falando também de vocês aí do outro lado da tela, que às vezes tem profissão que não tem nada a ver com isso. Porque esse troço aqui virou quase uma extensão do nosso corpo. A gente desaprendeu a ficar em silêncio, a ficar sozinho, a observar os lugares, as pessoas. Fala a verdade. Às vezes não precisa nem aparecer a tal da notificação. Bastou um silêncio de dois minutos, um vazio no dia que a gente pega no piloto automático e ó... Lady Kate. Quando vê, tá lá. Em looping. De novo. Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, profissional, Facebook, pessoal, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp... Cara, eu tava dando pause no meio dos filmes pra ver se tinha chegado alguma coisa no meu celular. Clínica de reabilitação já. Eu comecei a ficar tão puta comigo mesmo por causa do meu descontrole que eu cheguei a pensar em radicalizar. Em desativar os comentários de todas as minhas publicações. Se não tiver comentário, eu não tenho como cair em tentação de ficar rolando o feed toda hora pra ler. Pronto. Que nem quando a pessoa tá numa daquelas dietas brabas que ela não pode nem comprar, não pode ter uma lata de leite condensado na casa porque senão ela mama a lata inteira de uma vez. Tipo isso. Mas aí foi justamente esta analogia com a dieta que me fez cair a ficha de que restrição quase sempre acaba em compulsão. E que na verdade, na verdade, a solução mais sensata é reeducação. Ai, ela faz versinho, que fofa. E é isso que eu tô fazendo pelo bem da minha sanidade física, mental e emocional. Experimentando novas formas de tentar conviver mais harmoniosamente com a tecnologia. Minhas redes, minhas regras. Tirei as notificações de todos os aplicativos. Saí de todos os grupos que me irritavam. Gente, vocês não fazem ideia, isso é vida. Deixa o meu celular quase que o tempo todo num modo em que só tocam as ligações dos meus contatos favoritos. And uma coisa que eu achei que eu fosse sentir muita falta e não estou sentindo nenhuma. Tirei a notificação de leitura do WhatsApp. Mano, que sensação de liberdade. Não, porque tem gente que é psicopata, né? Tem gente que fica que nem cracuda esperando ali o tiquezinho azul pra já começar a infernizar nossa vida. Não respondeu por quê? Não tá respondendo por quê? Ué, eu não respondi porque eu abri sem querer e não li com atenção. Não respondi porque eu não tive tempo de responder aquela hora. Não respondi porque eu tive que digerir a informação pra não falar merda. Não respondi porque você é chato e está sendo inconveniente. E eu estou preferindo fazer a egípcia do que ser a sincerona indelicada. Ai, gente, mil possibilidades. Vai trabalhando a sua ansiedade aí que eu vou trabalhando a minha aqui, tá bem? Então tá bem. Eu quero muito saber como vocês andam lidando com a tecnologia. Esse é o tipo de comentário que vale a pena ler. Eu tô testando coisas. Vendo como eu me sinto com essas mudanças. Se tiverem me fazendo bem, eu vou mantendo. Se não tiverem, eu vou tentando novas formas. Eu acho que nesse caso, não tem certo e errado. Tem o que funciona ou não funciona pra você. Mas pelo amor de Deus, hein, gente? Do meu vício, cuido eu. Se pra vocês tiver tudo certo, tiver de boa, continua curtindo, continua comentando, continua compartilhando. Que manter esse canal custa dinheiro e eu preciso continuar fazendo meus publis pra poder pagar meus boletos e comprar ração super premium pro Hamlet. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.